Esse nosso bate-papo. Bom, o assunto abordado vai ser split payment, split de pagamento, divisão de receitas, onde a gente quer dividir um pouquinho com vocês as principais dores dos segmentos que têm a necessidade de utilização de uma ferramenta como essa, quais são os principais benefícios que esse tipo de ferramenta vai trazer para o negócio, seja ele envolvido com evento, envolvido com varejo direto, envolvido com franquias, enfim. Então a gente quer compartilhar um pouquinho dessa nossa visão. O que a gente preparou foi um material muito legal para vocês, um material muito bacana também, muito claro. E a gente conta com o posicionamento de vocês, a pergunta de vocês e o interesse de vocês para que a gente possa fazer dessa conversa o mais produtivo possível. Então o título aí é divisão de receitas, economia de tempo e redução de custos. Então, falar um pouquinho de mim, alguns de vocês me conhecem, outros não, mas aí eu já estou nesse mercado há um tempo razoável, posso ter falado com alguns aí dentro do PagSeguro. Então me chamo Ribadavel Oliveira, falando um pouco diferente, ou Riva ou só Oliveira. Atualmente sou gerente de vendas do PagSeguro. Eu tenho aí cinco anos de experiência na área comercial voltada para e-commerce, trabalhando com portfólio de produtos, gestão de carteira, prospecção de clientes, olhando muito para a captura online, para a captura offline e para a liquidação financeira. Estão fazendo disso um pitch de sucesso, um pitch bem claro de venda, para levar um pouquinho de solução para esse mercado tão dinâmico quanto o nosso. Seguindo a nossa agenda e o nosso conteúdo, a gente vai filtrar sobre alguns assuntos, entre eles, a apresentação do problema, quais são os principais problemas apresentados quando a necessidade está fixada em cima da divisão de pagamentos. Alguns exemplos de alguns segmentos que muitos de vocês conhecem, ou já trabalham com isso, ou estão pensando em abrir algo nesse segmento. Como funciona o split de pagamento no conceito mesmo, na base do conceito. As vantagens que o split de pagamento traz para o negócio. Seja ele, como eu disse, voltado para eventos, para o varejo, ou uma franquia, enfim. Ou cursos virtuais e por aí vai. Alguns exemplos, cases que a gente tem aí dentro da nossa empresa, parceria. E uma conclusão que nesse momento a gente vai abrir realmente para responder algumas perguntas para vocês, mais direcionada para aquilo que vocês entendem, que está mais atrelado à necessidade específica de vocês. Bom, seguindo aí o conteúdo programático, vamos falar um pouquinho sobre a apresentação do problema na divisão de pagamentos. Os principais desafios que a gente tem, como segmentos que tem a necessidade de utilização desse tipo de ferramenta, são os cálculos e mais cálculos que cada venda gera, e que essa venda vai gerar esses cálculos para transferência para uma venda de um secundário, de um recebedor, de um participante dentro de um ecossistema, de uma estrutura de venda compartilhada, vamos dizer assim. São porcentagens diferentes para cada parceiro. Muitas vezes esse cálculo tem que ser feito de maneira manual. Aí quando a gente chega nesse coeficiente, você vai para a parte bancária, que é onde você tem a parte de transferências, de DOCs, TEDs para diferentes bancos. Isso você abre, querendo ou não, você abre um spread para alguns erros. Esses erros podem ser manual, porque você pode transferir um valor menor, um valor maior. Enfim, você tem uma data de corte, como no caso de franquias, você tem uma data de corte onde você deve transferir um pedaço dessa receita financeira para esse franqueador másteres, enfim. E o compartilhamento também de taxas de vendas, sejam taxas de vendas, sejam tarifas de vendas, e assim o ciclo vai se repetindo. Então, são necessidades que o empreendedor tem, que o desenvolvedor tem para dar essa solução para aquele empreendedor, que dono de agência tem, enfim. Todos nós que trabalhamos com um tipo de negócio de vendas compartilhadas, tem. E esses são os principais desafios. Então, abordando um pouco, a gente tem aí alguns segmentos que a gente quer apresentar para vocês no conceito realmente. Eu sei que muitos de vocês já podem conhecer, ou já trabalharam com alguma coisa nesse segmento, ou já montaram alguma coisa nesse segmento, mas é sempre bom a gente colocar todo mundo na mesma página. Então, o primeiro segmento que a gente entende, o macro segmento que a gente entende, que tem uma principal necessidade no split de pagamento, são as tiqueteiras. Então, como é que funciona basicamente as tiqueteiras? O empreendedor vai, abre o site, coloca uma boa URL, uma relevância legal no buscador, e ali ele vende determinados shows de alguns artistas. Na conta desse ingresso, enfim, você já tem o principal desafio aí, que são diferentes locais. Às vezes você está mais próximo do artista, às vezes você está mais distante. Às vezes você já quer comprar o couro daquela bebida que você vai tomar, enfim, do petisco que você vai comer. E aí depois você tem a divisão de pagamento desse valor dinâmico, entre três principais, vamos chamar de protagonistas, para que esse evento aconteça. Você tem a tiqueteira, o artista e a casa de show. Então, basicamente, sumariamente, esse é o conceito de tiqueteira. Quando a gente enxerga as principais necessidades de um segmento como esse, a gente fala no primeiro, que são os valores diferentes de cada ingresso, justamente o que eu disse para vocês. Muitas vezes você quer estar em um local mais próximo, um local mais discreto, mais VIP, outro que você esteja em uma pista, enfim, os valores são diferentes, mas o que vai mudar, o que vai dinamizar realmente o valor de compra, de conclusão da compra, é aquilo que você já está colocando nesse carrinho. Às vezes são as bebidas, o que você vai comer. E aí, esse dinamismo no valor gera, se tiver um cálculo manual aí para a transferência dessas porcentagens, podem gerar alguns erros. e a divisão de encargos como conveniência e outros encargos que tem nesse setor. Então, a gente entendeu que esse principal macro-segmento, a gente quis elucidar, trazer essa mecânica de como esse segmento sofre com a falta de automatização na divisão de pagamentos. Quando a gente vem no segundo macro-segmento, talvez o mais conhecido para esse tipo de necessidade, que é o Marketplace, e aí trazendo todo mundo para a mesma página de novo, o Marketplace nada mais é do que, de forma bem sumária, bem sintetizada, é um shopping virtual, que você tem a opção de colocar o seu produto numa vitrine que é bem frequentada, uma vitrine que tem bastante relevância, porque o nome daquele varejista tem bastante relevância num buscador, numa rede social ou num comparador de preços. E aí, quando a gente vai entender a mecânica de um Marketplace, você tem lá o Marketplace XYZ, como a gente mostra aqui no slide, e aí você compra um celular numa loja A, compra o fone de ouvido numa loja B e compra a película protetora numa loja C. Então, são lojas diferentes que vão ser colocadas no mesmo carrinho e no momento de conclusão de compra, onde o meio de pagamento tem que gerar essa facilidade para gerar engajamento, para que a usabilidade seja o mais clara possível, no momento de conclusão de pagamento, você já começa a ter as principais dores de um segmento como esse, que são, como a gente mostra aqui, dividir as despesas, frete, taxa de operadora, meio de pagamento, entre outros gastos. Geralmente, quando o Marketplace está surgindo, principalmente, tudo é dividido, né? Você negocia em lote, mas tudo é dividido para que você consiga gerar mais rentabilidades, mais receita, para aquele seller que está vendendo, para o dono do Marketplace, para que possa fazer sentido você optar por colocar a sua loja virtual dentro de um Marketplace e não ser stand-alone dentro do e-commerce. E como dividir os valores de uma única compra, né? Como que eu pego um carrinho que eu concluí, onde nós temos 3, 4, 10 produtos diferentes, de 10 lojas diferentes, como é que eu concluo essa venda, onde eu comissione, de maneira igualitária, cada um dos sellers, cada um do coeficiente de comissão que foi definido pelo vendedor primário, vamos dizer assim, né? E por último, falar um pouquinho do modelo de franquias, que é um modelo que também tem essa necessidade, né? Modelo de franquia virtual, você tem um negócio que já tem um sucesso, um nome que já tem um sucesso, você compra a licença ou o direito de usar aquele nome, e aí você vai vender com a penetração que aquela marca já tem no mercado bem difundido. Quando a gente vai entender a principal necessidade do mercado como esse, basicamente está em cima dos royalties, né? Geralmente 10%, 15%, que geralmente é reinvestido em mídias, em gestão de portfólio de produtos, inovação de produtos, para que possa estar sempre se reinventando, para que possa até se tornar cada vez mais competitivo no mercado. E quando a gente olha para um segmento como esse, quais são as principais necessidades, né? Bagunça no fluxo de caixa, por quê? Eu tenho do dia 1 ao dia 30, o mês cheio de venda, para fazer o fechamento, e assim transferir os 10% de royalties para o franqueador master, né? Você tem uma necessidade de ter um controle financeiro muito amplo, né? Para que você não possa bagunçar esses recebíveis que estão entrando. E com esse dinamismo de mercado como o nosso, esse capital de gíria, ele se torna cada vez mais dinâmico também, né? Você tem que pagar um fornecedor à vista, enfim. Você tem que ter um controle muito grande desse seu fluxo de caixa. E o tempo desperdiçado do franqueador, porque muitas vezes a gente está voltado, né? Vocês empreendedores, eu vi que tem gente aqui, eu vi que tem desenvolvedor, eu vi que tem dono de agência, eu vi que tem dono de loja virtual também. Muitas vezes vocês perdem tempo olhando para aquilo que poderia estar automatizado, poderiam estar buscando novas fontes de receitas, novos acordos comerciais com fornecedores, com mão de obra, e muitas vezes estão voltados, focados para essa necessidade dessa automatização, porque tem negócio que só vocês vão fazer. Vocês sabem bem do que eu estou dizendo. Então, principalmente quando a gente fala de transferência de dinheiro, quando a gente fala do cash mesmo, são coisas que vocês têm que fazer, pessoas que são da confiança de vocês, mas que poderiam estar usando toda a habilidade, toda a inteligência que tem para buscar novas fontes de receitas. Dito esses três macro-segmentos e as principais necessidades, a gente especificou isso para que ficasse claro que todos nós estejamos na mesma página, de entender qual que é a mecânica de uma divisão de pagamentos. Hoje, como que funciona essa mecânica e quais são as suas necessidades. E aí, quando a gente entra nesse terceiro assunto para falar como funciona o split de pagamento realmente, usando como exemplo no funcionamento do split o Marketplace, a gente enxerga aqui que são três passos. O primeiro passo, o cliente vende uma rede social, vende um buscador, vende um comparador de preços, eu não sei, entra ali no Marketplace, escolhe os produtos que quer comprar, normalmente de diferentes lojas, produtos que se completam, enfim, às vezes compra outro produto que gostou. No momento de pagar, coloca tudo no carrinho de uma vez só. O processo de pagamento é flat, é transparente, é direto, para gerar o engajamento, para gerar a usabilidade que é necessário. E no terceiro ponto, vem essa automatização, essa inteligência do split de pagamentos, pega o que foi definido por vocês de comissionamento e automatiza o comissionamento para os outros recebedores. Então, de maneira bem básica, subbara, como eu estou dizendo, essa é a mecânica de como adicionar o split. Então, a gente já tem até aqui um slide que nós fizemos, para ficar ainda mais claro, para que estejamos na mesma parte. Então, a gente tem ali o centralizador das vendas, que é quem tem o nome forte, que é quem tem aquela penetração no mercado. Então, esse centralizador, geralmente, o comprador vem de um buscador, entra nesse centralizador, escolhe os produtos que ele quer comprar, coloca tudo no único carrinho, conclui o pagamento. O split seria feito para o recebedor A, D, C e D. Então, tendo como base, entendam que eu estou seguindo uma linha de raciocínio. Eu já coloquei os principais segmentos que têm essa necessidade, as principais necessidades, a mecânica de um split de pagamento, como funcionaria esse split de pagamento e as principais vantagens. É o porquê que eu automatizo esse comissionamento para esses recebedores secundários. Então, ponto 1. A otimização de tempo, custos e recursos. Justamente o que eu disse. Você, empreendedor, usa o tempo que vocês têm para definitivamente investir naquilo que vai mover a régua de faturamento do negócio de vocês. Vocês deixam de fazer trabalhos, outra hora, manuais, com transferência dos bancários, definições de negociações de comissionamento, ou seja, isso já foi definido. E aí vocês têm tempo para ir correr atrás daquilo que possa gerar uma rentabilidade maior no negócio de vocês. Ponto 2. O aumento na produtividade. Muito legal de pensar também, porque uma vez que eu tenho tudo automatizado, integrado no RP, no gestor de pagamentos, eu consigo disparar para aquele seller que está junto com aquele centralizador de pagamento com o vendedor primário, vamos dizer assim, eu consigo disparar para ele de maneira online, que a transação foi aprovada. Uma vez aprovada a transação, eu já ajudo a trazer o dinamismo também no processo de logística, na separação do produto e entrega do produto. sempre focando o bom serviço para o comprador, que já teve uma boa experiência de compra e que vai receber também esse produto de maneira mais veloz. Isso também gera mais vendas, gera mais conversão e com certeza você fideliza o comprador. E terceiro, as notificações em tempo real da movimentação do dinheiro. Você tem tudo num único sistema, um único portal. Você consegue enxergar da onde se originou aquela compra, qual foi o valor total da compra, se tem outros produtos atrelados àquele carrinho, quais são os recebedores do comissionamento. Você consegue gerenciar todas essas informações, tornando o seu negócio o mais organizado possível, gerando assim, enfim, gerando organização, você tem mais receita, você tem diminuição de custos, você tem um aumento da receita líquida do seu negócio. Então, navegando por isso tudo, a gente fala um pouquinho desse primeiro ponto, do conceito do split, dos principais segmentos que necessitam, das vantagens, e a gente fala um pouquinho do split do PagSeguro. Eu preciso que vocês entendam que o split do PagSeguro é uma ferramenta dentro de um ecossistema de pagamentos ou de ferramentas que o PagSeguro lança no mercado. Então, é um meio de pagamento que está aí há bastante tempo, ajudando vocês a tornar as transações o mais seguras possível, buscando sempre melhorias contínuas, buscando sempre entregar para vocês o melhor número de conversão, buscando tornar a transação o mais fácil possível, o mais transparente possível, para gerar cada vez mais esse engajamento que os nossos compradores precisam. Então, é necessário que vocês entendam que o ideal é utilizar o split do PagSeguro em conjunto com outras ferramentas que a gente hoje já tem dentro de casa. O posicionamento do PagSeguro como o maior fintech do Brasil vem mostrar isso. Então, exemplo, você pode utilizar o PagSeguro, o split de pagamentos do PagSeguro em conjunto com as 25 formas de pagamento que eu tenho no meu portfólio de bandeiras hoje. Sendo que 18 desses 25 são tudo cartões de crédito. Então, você consegue focar uma atuação mais regionalizada da venda do seu produto. Não paga mensalidade, porque a gente está falando de split e a gente sabe que tem algumas empresas no mercado que colgam o valor de setup para que vocês utilizem essa ferramenta. Dentro do PagSeguro, vocês não precisam dar o valor de setup. Essa API está pronta. A gente faz esse relacionamento com vocês e entrega essa ferramenta para vocês. Temos a base crítica mais rica do nosso mercado, vamos dizer assim, por ser o meio de pagamento que mais ajuda vocês há mais tempo dentro de um e-commerce tropicalizado como é o nosso. Então, a gente entende o comportamento de um fraudador, entende o comportamento de compra específica. Então, essa base crítica traz para a gente um know-how necessário para aprovar mais transações boas e deixar de negar essas transações boas. Porque o resultado disso nada mais é do que uma melhor conversão para vocês. E a base de clientes? Quando a gente fala de transações financeiras, está totalmente... Transações financeiras pela internet, está totalmente atelada a credibilidade que... O tanto de credibilidade que eu gero para o comprador. Então, o nome do PagSeguro já tem isso enlinhado dentro da sua marca, né? Somos o meio de pagamento que é mais conhecido pelos compradores, são mais de 40 milhões de compradores cadastrados dentro hoje da nossa ferramenta, dentro do nosso produto. E, enfim, que reconhece a nossa marca como segura, como fácil, como transparente. E o que é legal também vocês entenderem é que o split do PagSeguro funciona nos quatro tipos de checkout que hoje nós temos. Vocês estão vendo aqui pelo slide que a gente mostra três tipos de checkout, né? O transparente, o lightbox e o padrão. O transparente é o que vocês conhecem, todo o white label, toda a marca de vocês, todo o desenho de vocês. O lightbox, abre o lightbox na página de vocês, colocando o site de vocês na parte de trás, escurecido. do checkout padrão, você muda a tela de pagamento para o ambiente do PagSeguro. Mas o quarto é o checkout de serviço. E para quem trabalha com eventos, para quem quer, pensa em fazer o modelo de negócio onde você precise comissionar vendedores, representantes, onde não tem a entrega do produto e sim de um serviço, a gente também hoje tem o checkout de serviço, que ele está totalmente aderente a funcionar com o split de pagamento do PagSeguro. Então, fazendo a centrada do produto do PagSeguro, para que vocês entendam que hoje a gente tem um universo e orbitando em volta do PagSeguro diversas ferramentas, entre elas, o split de pagamento, a gente quer falar um pouquinho de um case, alguns exemplos, que é necessário vocês conhecerem, até para que vocês possam conversar com esse case, possam de fato entender se ajudou a empresa deles, enfim, para trocar ideia, para trazer essa realidade, porque a gente quer deixar isso o mais democrático possível. A gente fala da Federal Concurso, a Federal Concurso prepara estudantes para os principais concursos nacionais através de uma transmissão online de aulas preparatórias para as provas dos concursos públicos, enfim, é uma plataforma de cursos para concursos públicos, onde as videoaulas são on-demand, elas são gravadas por esses professores, e a Federal Concurso vem ajudando esses alunos a obterem sucesso em alguns concursos que eles prestam. Então, a gente pediu para que eles pudessem compartilhar um pouquinho com vocês como era o negócio deles antes do split e como ficou depois do split. Então, aqui está o depoimento de fato de um dos diretores da empresa que diz que a divisão era feita manualmente, exatamente o que a gente conversou, tendo que dividir o valor líquido de cada transação e fazer um repasse manual para cada tipo de transação. Isso ocupava muito tempo e não era prático. E como ficou depois do split? A experiência dos parceiros envolvidos na divisão de pagamento ficou muito mais transparente e confiável, tendo em vista que a divisão é feita diretamente na aprovação do pagamento e os cálculos são feitos automaticamente. Hoje, essa empresa investe o tempo que antes era usado para fazer esse cálculo financeiro de transferência de pagamentos para trazer novos conteúdos, trazer novos professores, negociar com esses professores para gerar mais audiência no site deles. Então, a gente traz um depoimento também do Victor, que é diretor de tecnologia da Federal do curso, onde ele compartilha o sentimento dele, onde tempo, palavras deles, pessoal, tempo, segurança e alcance foram os principais ganhos que estamos tendo com o uso do split. Pois nos possibilitou expandir nossas parcerias que rodavam offline para o e-commerce. Tivemos algumas dificuldades na implementação, pois iniciamos o projeto na versão beta, mas os resultados é muito positivo. Então, no caso da Federal Concurso, ele foi um dos vendedores que a gente convidou para fazer esse piloto do split. Então, essas principais necessidades, elas vêm a um ponto do que é o nosso discurso. É um discurso bem maduro, é um discurso bem consciente de que a gente busca melhoria contínua. Então, a gente sabe que tem alguns pontos que a gente precisa ajustar e por isso a gente entende também que o principal consultor de melhoria de produtos são os vendedores que utilizam. Então, graças ao feedback da Federal Concurso de outros vendedores que utilizam o split do PagSeguro, a gente pôde tornar esse produto fácil e aderente às necessidades que esses segmentos possuem. E aí, a gente chega à parte de conclusão, pessoal, do split payment que trata-se da divisão de receitas, economia de tempo e redução de custos com base em tudo isso que a gente falou. Flutuando por todos esses assuntos, a gente chega a essa conclusão. Trazer essa facilidade, trazer, deixar com que vocês invistam tempo naquilo que vocês sabem fazer de melhor e deixar com que nós façamos aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Uma equipe de tecnologia bem parruda, bem forte, bem atuante também dentro do PagSeguro, olha para todas as novidades do mercado, olha para todas as ferramentas de inovação para tornar esse split cada vez mais automatizado para vocês e cada vez mais transparente para quem utiliza, para quem paga e para quem está vendendo também através do PagSeguro. Eu procurei ser o mais objetivo possível porque todo o meu discurso aqui foi embasado em cima da parte de economia de tempo. A gente sabe que a gente precisa estar cada vez mais correndo atrás das coisas para tornar o nosso negócio mais rentável. então de maneira bem flat de maneira bem objetiva e bem fácil de ser entendida a gente apresentou essas informações para você quis compartilhar com vocês um pouco essas informações dessa ferramenta do split e a gente abre agora para uma rodada de perguntas. Segue o meu e-mail para contato de vocês aí também por gentileza anotem se vocês tiverem perguntas mais específicas mas eu peço para que vocês fiquem à vontade mesmo de fazer os questionamentos para que enfim a gente consiga deixar o mais pessoal para vocês. Bom vamos lá a primeira pergunta do Gilson quais são os custos para o split de pagamento do PagSeguro Gilson em primeiro lugar obrigado pela sua participação obrigado também pela sua pergunta a gente costuma dizer que os nossos planos de tarifas eles são bem personalizados então hoje hoje a gente tem planos manuais perdão hoje a gente tem planos padrões perdão então a gente tem ali um plano de 30 dias e um plano de 14 dias o plano de 30 dias 13,99% de intermediação financeira do processamento dessa transação mais 12,99% ao mês da taxa de parcelamento que como vocês conhecem é aquela venda em 12 vezes a gente paga tudo de uma vez para vocês numa taxa prefixada tá Gilson então obrigado pela sua pergunta vamos lá deixa eu deixa eu pegar aqui as outras perguntas a Maria pergunta a mesma coisa quais são os custos Maria obrigado pela sua participação acho que eu consegui também tirar suas dúvidas com a pergunta do Gilson o Rodrigo sim Rodrigo a gente vai disponibilizar o material a gente vai deixar no site do e-commerce Brasil depois depois a gente envia o link aí para vocês mas de qualquer maneira meu contato está à disposição para que você enfim possa pedir esse link e tirar maiores dúvidas sobre o que nós conversamos aqui a Camila como funciona a régua de análise do antifraude de vocês usam o mesmo padrão para todos os segmentos da loja não Camila em primeiro lugar obrigado pela sua participação também obrigado pela sua pergunta assim como eu falei quando eu entrei um pouquinho eu não quis ficar tanto tempo falando sobre o PagSeguro para não cansar vocês tá mas quando a gente olha para a análise do risco do PagSeguro vocês precisam entender que é um meio de pagamento que funciona desde 2007 com funcionamento desde 2007 até 2016 a nossa base crítica a nossa condição de 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 eleger uma compra saudável de uma compra não saudável ela é bastante embasada a gente tem bastante informações para isso isso faz com que a gente crie vários segmentos de vendas aonde a gente identifique nessa construção e nessa integração do meio de pagamento quais são os segmentos atuando ali atuantes ali e a gente consegue disponibilizar essa esse algoritmo de análise de transação financeira para pegar uma transação que vem de eletrônico e analisar ela como se fosse é é o e-commerce se estende ao onde de eletrônico e para pegar uma transação que vem de sei lá a caméba cama mesa e banho e analisar tendo como nível de comparação o grau de risco que caméba que caméba tem no segmento enfim então a gente tem algo bem segmentado tá Camila o bom deixa eu me organizar aqui para não perder para tentar responder todas as perguntas Gilmar Arruda de Souza pergunta Riva o split isso é feito pelas formas de pagamento aceitos do PagSeguro exemplo só o marketplace usa o gateway um facilitador de mercado etc seu split junta todo mundo meio de pagamento do PagSeguro o modelo de negócio do PagSeguro é um facilitador de pagamentos né então nós somos um pacote financeiro então eu te entrego um portfólio bem abrangente de bandeiras de cartões de crédito de débito de débito online de boleto etc são mais de 25 formas de pagamento eu te entrego o gateway eu te entrego a análise de risco e a proteção contra o chargeback então nesse nesse grau de comparação né comparando banana com banana não é necessário porque você tem tudo que você precisa para operar no e-commerce com o PagSeguro tá bom Gilmar quanto tempo demora para os parceiros receber depende do do que vai ser negociado com o vendedor primário eu tenho planos padrões de 30 e 14 dias mas também a gente tem uma política de composição de preço estruturação de preço personalizado para vocês tá o Rodrigo o split resolveria pagamentos em sistemas como afiliados ou não tem nada a ver talvez sim talvez não a gente pode evoluir um pouquinho mais sobre isso mas o que eu tenho em mente sim ele resolveria porque você colocaria esses afiliados os participantes como os vendedores secundários vamos dizer assim eles seriam vestidos como vendedores secundários mas a mecânica de comissionamento para esses afiliados sim ele seguiria a mesma mecânica mas depois a gente pode falar mais disso Rodrigo só mandar um e-mail aí que a gente está à disposição obrigado pela sua participação tá vamos lá é é o castor é obrigado obrigado por ter elogiado a apresentação é você tem uma empresa que implementa motor de vendas legal é como funciona o recebimento quando a forma de pagamento é parcelado o split também vai ser parcelado dessa maneira é possível fazer um split dessa maneira valor da compra em reais olha só como é que funciona se você vai receber antecipado ou parcelado isso tudo é discutido com o vendedor primário com o centralizador deixa eu voltar um pouquinho aqui na apresentação para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando para ficar bem visual aí essa mecânica tá então a gente tem aqui ó esse slide a gente tem o centralizador e os recebedores embaixo desse centralizador esse centralizador tudo vai ser negociado com ele prazos taxas tarifas tudo vai ser abordado com ele o que for negociado com ele vai ser espelhado para os sellers né para os participantes de baixo então o que eu negociar com vocês vai ser repassado para os vendedores que estão junto com vocês nessa venda compartilhada então eu tenho hoje o pagamento antecipado em 30 dias em 14 dias e o pagamento parcelado vocês aqui decidem podendo sim pedir antecipação se assim vocês acharem necessário tá a Maria Riva como funciona o cadastro dos parceiros para receberem direto de vocês me disseram que tem que enviar documentos e que é muito burocrático isso procede Maria obrigado pela sua participação não a gente já mudou esse processo de novo a gente tenta sempre ter um discurso de melhoria contínua né então antes de fato era assim para tornar esse cadastro desses esses vendedores que estarão junto com vocês mais fidedigno né para trazer mais mais clareza nesse cadastro mas hoje mais não a pessoa se cadastra dentro do Pai Seguro e a gente faz um processo de verificação usando a base de um banco então a pessoa coloca ali os seus dados cadastrais coloca a agência bancária que quer receber o dinheiro e a gente faz um processo de verificação randômica a gente faz dois depósitos na conta desse parceiro esses depósitos geralmente vocês estão me ouvindo pessoal bom legal a gente tem um probleminha técnico aqui e quem sabe faz algum então seguindo a pergunta da Maria Maria a gente faz um processo de verificação bancária randômica então a gente coloca ali dois depósitos na conta de um parceiro e esse parceiro tem até quatro dias para nos dizer qual foi o valor depositado na conta dele os valores batendo a gente faz a verificação e ele já começa a utilizar a ferramenta do PagSeguro tá gente eu pedi um histórico de perguntas tá eu parei na Maria então se vocês puderem mandar de novo ou eu vou voltar aqui para a última tela para que vocês tenham os meus o meu e-mail de contato e podem mandar todo tipo de pergunta para esse e-mail eu viro ponto focal aí eu distribuo na área comercial do PagSeguro e faço questão de visitar o negócio de vocês e de entender um pouquinho mais para saber de que maneira que a gente pode ajudar o Gilmar pergunta mas e se eu quiser contratar um gate qualquer e precisar apenas do split vocês fazem isso só o split sem ter que usar seus meios de pagamento Gilmar infelizmente ainda não pode ser algo a ser estudado sem dúvida deixar isso democrático para vocês às vezes vocês tem uma negociação melhor em um gate enfim mas ainda eu não consigo te dar essa solução tá mas tá votado se puder manda aí essa sugestão para o meu e-mail que sem dúvida nenhuma a gente leva para frente e discute isso com quem tem que decidir mais na frente bom pessoal mais alguma pergunta a gente separou aqui algumas perguntas também que eu acho legal dividir com vocês e que vale a pena de repente que eu acho que são coisas que passam pela cabeça de vocês e pode ajudar em uma decisão de que modelo de negócio eu vou funcionar né mas antes disso a gente tem a Maria Riva meu negócio é bem específico podemos nos falar sim a gente pode falar por e-mail tá Maria manda a sua dúvida para mim eu te respondo lá tem os meus contatos e a gente segue conversando Roberto fica à vontade me manda esse e-mail também faço questão de visitar o seu negócio podemos falar inicialmente sim pelo Skype por telefone mas manda um e-mail e eu te respondo com os meus contatos tá bom coisas que devem estar passando pela cabeça de vocês funciona na moderninha não gente não funciona na moderninha tecnologia da moderninha é totalmente diferente da tecnologia de uma estrutura web de uma estrutura de e-commerce então não funciona talvez futuramente a gente pense em alguma coisa parecida mas hoje especificamente a gente não conseguiria atender vocês pela moderninha mas a gente poderia pensar estruturar junto com a área de produtos do PagSeguro o funcionamento de utilização do leitor do PagSeguro que é aquele leitor que funciona em conjunto com o aplicativo de vendas do PagSeguro a estrutura a estrutura é toda web e só a captura da transação que se torna física porque a gente tem uma espécie de um pinpad ali na ponta então de repente pode ser que a gente possa evoluir para isso de vocês fazerem um aplicativo de vocês chamando um aplicativo do PagSeguro tendo toda a estrutura web por trás de divisão de pagamentos e tendo somente a captura física ali na ponta do leitor outra pergunta que eu acho que vocês podem fazer também que pode ter passado pela cabeça de vocês funciona em todos os tipos de checkout? sim nos quatro tipos de checkout do PagSeguro o padrão que é aquele que tem o redirecionamento da tela você vem para uma página de pagamento do PagSeguro o Lightbox que é aquele que abre o Lightbox na frente da tela de pagamento do seu site o seu site fica por trás escurecido o transparente que é o que vocês já conhecem que é todo o White Label toda a marca de vocês toda a customização de vocês e a novidade que a gente lançou o checkout de serviço também para quem trabalha com tipos de e-commerce que não tem entrega de produto qual é o diferencial do split de pagamento do PagSeguro? essa é uma pergunta que a gente tem ouvido bastante na rua eu acho que não é o split de pagamentos mas sim o produto PagSeguro esse é o diferencial é você ter mais uma funcionalidade dentro de um universo dentro de um ecossistema de solução de pagamento que o PagSeguro oferece você pode usar o split de pagamento utilizando um checkout de serviço capturando transações numa bandeira cabal à vista mais que são bandeiras regionais ou seja vendendo para consumidores regionalizados aumentando assim a conversão e a penetração do produto de vocês vocês podem utilizar o split com o checkout transparente onde a gente em breve a gente vai ter uma tecnologia onde a gente vai reprocessar transações que forem negadas pela operadora olha que bacana aumentando assim a conversão é uma tecnologia que a gente em breve vai lançar e que a gente pode falar mais sobre isso na frente com certeza vai ser um assunto que a gente vai vir até aqui para falar também então eu acho que essa é a melhor maneira de vocês terem a conclusão de qual a principal vantagem de utilizar a ferramenta de split do PagSeguro de fato é você pensar no split como mais uma ferramenta dentro de um ecossistema de solução de pagamentos como é o PagSeguro você pode usar todas as nossas features todas as nossas ferramentas para gerar conversão para vocês em uma análise de risco segmentada o Castor Riva você poderia explicar melhor o check-out do serviço qual a diferença deles para os demais check-outs ele seria um white label também pode ser um white label também mas a principal diferença do check-out do serviço é não pedir o endereço de entrega acho que isso fica mais claro na cabeça de todo mundo muitas vezes você vende um serviço que você vai disparar um voucher a gente falou aqui sobre etiqueteiras que trabalham com eventos muitas vezes as etiqueteiras disparam o voucher de entrada o ingresso de entrada para aquele evento por e-mail enfim gera aquele QR Code para que você entre naquele evento e não não há necessidade de você pedir informações como o endereço do comprador acho que o principal benefício do check-out de serviço é esse de maneira bem sintetizada diminuir os campos para um tipo de segmento específico para gerar a conversão que eles precisam bom pessoal acho que basicamente é isso espero que vocês tenham gostado da maneira como a gente quis apresentar essa funcionalidade para vocês de novo a gente procurou ser bastante direto bastante objetivo enfim trazendo realmente as principais necessidades de um mercado dinâmico como o nosso fica aqui o meu e-mail para que vocês me mandem as suas dúvidas me mandem sugestões e datas para que façamos uma visita comercial para que a gente possa conversar mais sobre o negócio de vocês agradeço a participação de todo mundo e até a próxima vamos junto e aí